A receita de hoje está top, deixei vocês beberem pessoal, porque é bombom de uva, bombom gourmet pessoal, e não vai para o fogo, olha é barbadinho, então fique nesse vídeo que está muito bom pessoal, e roda a vinheta mais linda do Youtube, e é ótimo para renda extra né amor? Fala pessoal, vocês todos bem vindos ao canal receita em casa, eu sou o João Pedro, e hoje é dia de bombom pessoal, olha bombom é tudo de bom, bombom de uva então amor, uma delícia, e se eu te contar amor, que não vai para o fogão, não vai para o fogo, na forno, nada, sério? Estou até falando amor, meu Deus, é muito fácil de fazer, então olha, é só misturar, enrolar, e ter o chocolate, que pode ser no micro 11, e está pronto o seu bombom amor, mas isso é sensacional, é uma barbada, olha, e é uma receita ótima para renda extra né amor? Top, top das galáxias aí, para fazer para a festa de aniversário, é muito, olha, muito vendida, e é uma receita que eu vou te dizer para te revender, que é um valor bem bom, dá para tirar um bom lucrinho né amor? Perfeito, então vem para os nossos ingredientes aqui amor, vamos lá, eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar refinado, 5 colheres de sopa de creme de leite, e 8 colheres de sopa de leite em pó, a uva eu vou usar a quantia que render a nossa massa ali, e aqui o chocolate eu vou derreter no micro 11 para passar por fora, agora já vamos fazer o nosso recheio amor, vamos fazer a nossa misturinha aqui no prato né amor, que é só misturar, é muito fácil de fazer, está louco, que delícia, vira o leite em pó, o açúcar, e o nosso creme de leite, daí aqui a gente vai misturando, se tu achar que ficou um pouquinho molezinho, ou um pouquinho seco demais, daí ou aumenta o creme de leite, ou aumenta o leite em pó, se ficar seco, aumenta o creme de leite, e se ficar mole, aumenta o leite em pó, agora vou misturar, deu para entender né amor? Entendido, a Pietra está brincando com os pacotes de brinquedo, então tem um barulhinho aí no fundo, eu só falei o nome dela, ela parou, tu viu só? E esse é o ponto pessoal, virou uma massinha mesmo, que nem eu disse, ficar molezinho, bote mais leite em pó, que dá esse ponto aqui, que fica maravilhoso, agora já vou pegar ali a manteiga amor, para passar nas mãos, para untar nossas mãos, passei um pouquinho de manteiga nas mãos, agora mostra aqui ó, pega um pouquinho de massa aqui, bota nas mãos, aí só dá uma apertadinha aqui, e bota, deixa eu separar duas, e bota a uva aqui ó, e vai ajeitando ela aqui ó, olha que fácil amor, que delícia, eu já estou contada a comer, não olha só, ainda vim comer uma assim, para ver se ficou bom? Não dá amor, claramente que não dá, se quiser fazer ele meio compridinho aqui ó, para fazer o formato da uva, dá também né amor, fica bonitinho né? Vamos lá testada, assim ó, não, não gostei, fica tipo um bombonzinho amor, não gostou, tá, vai redondo então, ontem que mulher exigente, vou fazer dos dois jeitos, daí vocês vão me contar no final, qual jeito fica mais bonito, vou fazer uma competição com ela, pegar mais um pra mostrar pra vocês aqui ó, do mesmo jeito, dá uma ajeitadinha na mão aqui, e pega uma uva, e vai ajeitando, tá pegando bem amor? Aham, vai só modelando aqui, olha que facilidade pessoal, não renda extra já na sua casa né amor? Passinho né amor? Passinho, uma delícia, uma delícia, não, top demais, eu vou fazer esse comprido aqui, que eu sou teimoso, e eu vou fazer um só para teimar com ela, quem não gosta de teimar com sua mulher né? Ficou feio amor, ficou lindo amor, tu vai passar o chocolate, tu vai achar lindo, vai se apaixonar, vou fazer mais um para mostrar para vocês aqui, daí depois a gente vai fazer todos. Coloca a uva, e vai ajeitando aqui, se achar que for muito, tira um pedacinho de massa, é bem tranquilo. Bom, agora a gente vai fazer esses daqui, e depois a gente faz tudo, olha que lindo pessoal, depois a gente mostra tudo pronto. Já modelei todos os nossos bombons, e já derreti o chocolate, 3 vezes de 30 em 30 segundos, e tá pronto, é muito fácil, agora vamos passar o chocolate nos nossos bombons. Lembrando que eu passei plástico filme numa tábua de vidro para não grudar, agora a gente vai pegar o bombom aqui ó, eu botei um pouquinho na geladeira ele, larga aqui, e com a ajuda de dois garfos, a gente vai envolver aqui, escorrer ó, é muito fácil né amor? Facinho, e larga ali ó, vai fazer a mesma coisa aqui, dá uma giradinha neles, e escorre. Simples assim. Simples assim, dá uma sujeirinha aí, mas não, nem bola né amor? Não, depois eu limpo. E tá pronto pessoal, olha que lindeza que ficou né amor? Agora vamos levar uns minutinhos na geladeira, só para firmar o chocolate, e já tá pronto esses bombons maravilhosos, vocês viram como é fácil? Ficou lindo né pessoal? Não, top demais, olha só que maravilha pessoal, isso é uma baita dica para renda extra pessoal, deu 15, e olha o tamanhão pessoal, deu uns grandão, então olha, 5, 6 reais, se vender a 5, dá 75, se é que eu tô bom de conta né amor? Não, e outra né amor, também, ótima dica para fazer para festinha de criança, porque esse doce é quase 400 reais o centro dele né? É, quase 400 reais o centro desse daqui, e é muito fácil de fazer, vocês viram que com pouquíssimos ingredientes pessoal, vocês fazem uma renda extra, acrescentam algum doce no aniversário do seu filho ou da sua filha, então olha, é muito fácil de fazer, vale super a pena pessoal. E agora é a hora do sacrifício né amor, vai ter sacrifício, chega que vai dar até uma tristeza que você não vai comer, eu imagino, você é maléfico mesmo, meu Deus do céu, meu mundo é incrível né, eu sou apaixonada, vai ficar demorando para o pessoal, logo pei, logo pei, logo pei, pega aqui amor, pega, eu sabia que você não ia, porque você é maléfico total, bom né, muito bom, não, na prova do dia pessoal, pegou toda a uva aqui ó, não, tu vê só como ela é né, vocês estão vendo, depois fala, ai então é isso né, e ela é que é ruim para mim pessoal, você nem imagina, uma delícia, uma delícia pessoal, não, que receita própria falou, olha, tava muito boa essa receita, muito fácil de fazer, e olha, é muito boa pessoal, então olha, obrigado pela paciência de todos, em mais essa receita, em mais esse vídeo, um grande abraço a todos, e fiquem com Deus, tchau! Ó bom, ó bom, ó bom, tem três vídeos aqui para vocês ficarem assistindo meu conteúdo, e clica naquela cabeça para se inscrever se não é inscrito, tchau!